Adriana Santana tem enchido o cofrinho após ter-se tornado coach. A ex-BBB passou a dar palestras de empreendedorismo e tem cobrado R$ 597 pelo ingresso. Você viu, Marquezine deixa Sapucaí aos prantos após ver Neymar e Anitta juntos Nicole Baus e marido brigam feio em vende camarote, diz jornalista Anitta leva Gabriel Medina para casa após. Carnaval na Sapucaí Carla Dias confirma a fé com Sertanejo Fernando na Sapucaí segundo o jornal Extra, apesar do alto valor, quem quiser participar pode parcelar em até 12 vezes. No site oficial do evento, a loira faz um convite para as pessoas, vamos fazer com que suas manhãs sejam milagrosas. E que sua história seja a inspiração necessária para iluminar e energizar a jornada dos que estão ao seu redor. Vale lembrar que Adriana pode ser considerada uma das ex-BBBS mais bem-sucedidas, já que, apenas sua casa é avaliada em R$ 15 milhões.